Olá pessoal, tudo bem? Eu sou William Biagioli, roteirista e diretor e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre construção de personagem. Eu queria começar falando um pouco mais no geral sobre o trabalho do roteirista que é uma historinha que me foi contada por um grande amigo, que é um grande roteirista também chamado Murilo Hauser, que fez uma estrada de roteiro nos Estados Unidos e ele teve aula com o David Mamet. Em alguma aula, em alguma das aulas que eles estavam tendo, o David Mamet estava falando justamente sobre a construção de roteiro e a caminhada de uma personagem e aí em determinada altura o público pensaria que a personagem iria fazer uma coisa e ela faria outra na realidade ou que ela deveria tomar uma ação e ela tomava outra. E aí o Murilo ficou meio intrigado com esse controle que o David Mamet estava demonstrando e daí ele perguntou para o David Mamet por que ou como que ele tinha tanta certeza do que o público estaria pensando àquela altura daquele filme ou daquele roteiro que ele estava escrevendo. Ou seja, a pergunta é, como é que você sabe que as pessoas vão estar pensando isso que você está falando? Não tem como você saber o que a pessoa está pensando. O espectador, é muita gente, é muita gente, é muita gente diferente, não tem como saber. E aí o David Mamet olhou assim para ele, ficou pensando um tempo assim e falou, ele falou, mas cara, esse é o trabalho do roteirista. Ou você sabe o que as pessoas estão pensando naquela altura, naquela página do roteiro que você escreveu, ou você tem que ser capaz de induzir elas a pensar aquilo que você quer que elas pensem. E o veículo para a gente fazer isso é uma boa construção de uma personagem. Para mim, na hora que eu estou construindo determinado roteiro, escrevendo, seja ele de um curta ou agora mais recentemente alguns longas que a gente escreveu, um deles inclusive já foi filmado, eu trabalhei sempre da mesma forma. Para mim, as personagens existem efetivamente, ou seja, eu vejo elas, eu exercito essa possibilidade de vê-las e para mim eu sempre fico tentando equilibrar essas duas forças, como ela age e por que ela age de determinada forma, e como ela fala e por que ela fala as coisas que ela fala. Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você já tenha ou escrito um roteiro, ou visto ou lido alguns roteiros, ou escrito alguns roteiros e tal. Então você sabe que muitas das vezes a gente escreve aqueles diálogos que são puramente funcionais, significam para a história ir adiante, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso fazer tal coisa, ou seja, a personagem está efetivamente comunicando algumas coisas diretamente para o público. Só que muitas das vezes a gente se apega a essa necessidade extrema de dar informações para o público, é como se a gente não quisesse deixar de maneira nenhuma o nosso espectador se perder, e muitas das vezes isso produz diálogos que estão, como está dito em alguns livros, a gente está telegrafando mensagens para o espectador. Eu sei porque eu faço muito isso, e é uma tentativa da gente não perder o rumo da história que a gente está contando. Só que é parte do trabalho também do roteirista ouvir as suas personagens, ouvir o que elas realmente têm para dizer, e não necessariamente e apenas as frases que a gente tem que comunicar para que a história progrida. Uma das ferramentas mais fundamentais para a construção de qualquer boa personagem, que eu acho, pelo menos eu sempre falo isso para os alunos, que é uma das coisas que a gente menos tem feito hoje em dia, que é ouvir. É um lugar maravilhoso para a gente ouvir o jeito das pessoas falarem, o sotaque delas, as estruturas do pensamento, da fala, é dentro do ônibus. Quando você pega um ônibus de transporte coletivo, seja ele qual for, eu pego muito o vermelhão aqui em Curitiba, você tem pessoas das mais variadas classes sociais, idades e gêneros e raças e tudo, e é sempre muito engraçado ouvir trechos de conversa, pequenos fragmentos de histórias que você detecta como as pessoas agem, como elas pensam, quais são as opiniões delas. E eu sempre ilustro isso com uma historinha que eu vi uma vez, eu estava saindo do trabalho, já era tarde, já devia ser umas nove da noite, e eu peguei o ônibus, então eu estava vindo do portão para o centro, e daí tinha duas senhoras, e elas eram baixinhas, elas tinham o cabelo comprido, uma trança amarrada assim para trás, eu estava sentado atrás delas, uma saia jeans longa, as bolsas colocadas no colo, e elas estavam discutindo sobre o que era, na opinião delas, um gay que nasceu gay e uma pessoa que era um gay modinha. E era um diálogo engraçadíssimo, porque elas estavam, de uma certa forma, tentando entender um pouco da situação, seja por causa de um filho, de um parente, não sei, e de um jeito muito peculiar, muito próprio, que talvez roteirista nenhum teria conseguido criar um diálogo tão engraçado como era esse que eu estava presenciando, e se fosse a história de uma dessas duas mulheres, talvez a cena nem tivesse esse diálogo, ou enfim, ou fosse uma outra coisa qualquer, elas estariam falando sobre o que aconteceu nas cenas anteriores, já projetando o que aconteceria nas próximas cenas. Muitas das vezes a gente se preocupa demais que as nossas personagens, elas transmitam informações e que levem a história adiante, que é como está mais ou menos descrito no livro do Robert McKee, o Story, que é um dos livros seminais da construção de um roteiro. Só que não necessariamente o roteiro deve cumprir essas duas funções básicas que ele estabelece lá, que é ou trazer informações, ou levar a história adiante, ou trazer novas informações, levando a história adiante, ou ser bonitinho, ser legalzinho e tal. Muitas das vezes os diálogos podem ser nonsense, apontar para direções que não fazem o menor sentido, porque apresentam novas características dessas nossas personagens, que muitas das vezes nem mesmo a gente soube explorar. Então esse ato de ouvir, de se colocar na condição de estar onde as pessoas estão, e ouvir como elas falam e da forma como elas falam, ajuda e muito na hora da gente construir os diálogos, que é efetivamente o que a gente tem nas personagens da gente. Essa é uma coisa que é muito complicada, mas as personagens da gente não existem. O que existe das nossas personagens são os diálogos que a gente escreve. Então os diálogos são os indícios profundos de quem são essas nossas personagens, de maneira que a gente precisa investir no próximo tópico que eu vou falar, que é a verossimilhança. Pensando um pouco sobre a verossimilhança, a gente tem uma espécie de ideia de que a verossimilhança é aquela sensação que você tem quando você está assistindo alguma coisa e isso se relaciona diretamente com a realidade. Nunca, para mim, foi muito satisfatório esse pensamento. E aí, voltando até o livro da Michelina, o Método Guionarte, ela oferece um conceito de verossimilhança que, para mim, é muito mais condizente com o que eu, pelo menos, gosto de ver no cinema. Para ela, a verossimilhança é quando a gente, como espectador, tem a sensação de estar assistindo não uma coisa que é retirada da realidade, mas uma realidade possível, uma realidade que, a partir daquela linguagem que foi combinada naquele filme, ela se tornou possível. Então não é bem como as coisas são e mais sobre como elas poderiam ser. Essa ideia de como as coisas poderiam ser dá ao autor, seja roteirista ou autora, roteirista, diretor, diretora, uma espécie de poder maior sobre o controle dessa linguagem. E, a partir disso, você começa a desenhar com mais franqueza as suas personagens. Isso que eu acho uma das coisas mais importantes. Muitas das vezes, e eu mesmo já cometi esses erros, de se preocupar muito em que as personagens falassem e fossem exatamente como é na vida real, na vida que a gente vê ou que tivesse um cheiro de realidade muito forte. Mas isso, às vezes, não basta. Não é esse o ponto do filme que a gente está fazendo. Muitas das vezes, é justamente em como a gente constrói essa realidade a partir dos signos que a gente domina, seja no caso do roteiro que a gente está falando aqui, mas já influenciando toda a direção e a direção de arte, a fotografia, em construir essa outra realidade possível. Essa sempre foi e sempre será a grande força do cinema. E agora, falando mais especificamente sobre a técnica de escrever, descrição de personagens, Tem um ensinamento que me chegou muito recentemente que foi dito pela Shonda Rhimes, que é a grande roteirista por trás do Grey's Anatomy, do Scandal, How to Get Away with Murder. Por exemplo, é muito comum para a gente, você deve saber disso, escrever na hora que a gente está fazendo nossos roteiros as discussões das nossas personagens com atributos físicos. Então, a gente escreve que a Amanda tem 25 anos, tem um cabelo loiro, é magra. A gente vai colocando atributos físicos para a pessoa, limitando a experiência do que pode ser essa personagem da Amanda que eu exemplifiquei aqui para vocês. O que a Shonda Rhimes faz é, de alguma forma, estabelecer mais ou menos a faixa etária, então, por volta dos 30 anos, por volta dos 20 anos, por volta dos 50, dos 60, e ela dá alguma característica que é abstrata, mas que ela pode ser complementada pelo próprio casting. Ou seja, ela escreve o roteiro de forma que ela pode ser surpreendida pelo casting. Então, ao invés de definir atributos físicos muito específicos, dizendo que o fulano é negro, o fulano é ruivo, o fulano é branco, o fulano é alto, o fulano é baixo, ela diz, Antônio é um personagem que tem por volta dos 30 anos de idade e tem uma cara de assassino. Sei lá, o que é uma cara de assassino, entendeu? Mas, ao abrir o casting, você pode se deparar com atores que, para você que vai dirigir, ou seja lá o que você vai fazer na série, ou no filme, ou seja lá o que você vai fazer, você se depara com uma pessoa que, para você, é a representação dessa cara de assassino que está ali evocada no roteiro. Ou seja, uma pessoa com cara de bravo, uma pessoa com cara de poucos amigos, são discussões abstratas, mas que durante o casting você pode se deparar com surpresas. E aí fica, a gente evolui uma coisa que, na verdade, eu acho que é, infelizmente, regresso da publicidade, que são esses tipos físicos, né? Ah, fulano lindo, bonito, elegante, são expressões muito resumidas do que é a experiência de você ver uma pessoa efetivamente. O que é uma pessoa elegante? O que é uma pessoa bonita? O que é uma pessoa... Essas coisas são muito relativas, assim. Só que, na verdade, quando a gente coloca no papel, a gente já sabe, mais ou menos, porque existe uma ideia meio preconceituosa do que é uma pessoa bonita, do que é uma pessoa elegante. Então, a gente, tirando isso das discussões dos nossos roteiros, a gente consegue transformar e exercitar a nossa cabeça a pensar em descrições que são mais ousadas, mais propositivas, mais misteriosas também. E, finalmente, pessoal, como não poderia deixar de ser, a gente tem também uma metáfora futebolística. Quando a gente está escrevendo, talvez, para roteiros de longa, isso faça mais sentido, porque o número de personagens, na teoria, é maior. Mas o que acontece? Um dos trabalhos mais complicados para a gente, na hora de lidar com as nossas personagens, é uma espécie de harmonização. A Shonda Rhimes também fala isso na Masterclass dela, que eu recomendo que vocês assistam. Ou seja, a gente tem uma série de personagens, muitos deles e delas têm interações ao longo da história, e o trabalho dos mais difíceis é você fazer com que haja um equilíbrio entre as interações dessas personagens. Isso é muito complicado, isso é muito difícil de se conseguir. Quando eu estava escrevendo um roteiro de uma longa-metragem chamada O Trapo, uma colega que eu recomendo também que vocês leiam tudo o que ela escreve, que é a Jaque, a Jaqueline Souza, do Territura Narrativa, ela leu o roteiro, e aí ela me escreveu na hora, falando assim, cara, está muito legal, só tem um problema muito grave, tem uma personagem aqui chamada Isolda, que ela está pedindo passagem no roteiro, ela é muito boa a personagem, talvez ela seja a melhor personagem do roteiro, e ela não está presente em todas as cenas que ela poderia estar presente. Ela falou, o lance é colocar ela em tudo quanto é cena, você tem que transformar ela em uma personagem muito mais relevante. Hoje, da forma como está o roteiro, ela é uma espécie de co-protagonista do filme. O que eu estou falando da metáfora futebolística é que assim como no time de futebol, as coisas elas precisam funcionar, não adianta você ter apenas um craque que seria o seu protagonista, o centro de todas as atenções, aquele para quem você oferece todas as bolas e todas as jogadas, aquele que resolve todas as questões, isso seria uma espécie de confiar demais apenas em um talento, sendo que o filme você tem uma série de personagens que mais ou menos fazem aquele jogo se estabelecer. E muitas das vezes, como nesse caso que eu relatei para vocês, a gente mesmo já criou personagens que estão ali pedindo passagem, estão pedindo a vez, pedindo para jogar, pedindo para entrar, e a gente ali fica segurando isso por uma espécie de burocracia, não, mas olha, isso aqui é a minha coadjuvante, ela não tem que ter tanta importância, como é que a coadjuvante vai tomar conta das cenas, como é que vai fazer isso? Dá um jeito, esse é o seu trabalho, você tem que dar um jeito, inventa um jeito, não se sabe, a gente às vezes fica preso a formatos muito específicos, muito quadradinhos, muito redondos da construção do roteiro, e às vezes a gente não ouve, não vê as próprias personagens que muitas das vezes a gente está criando, e que estão ali pedindo passagem, pedindo o seu espaço, e é trabalho do roteirista, assim como é trabalho do treinador no futebol, criar os espaços para eles, simples assim. E aí o s� 1 a a a a a a a Obrigado.